A Assembleia Legislativa vai sediar nesta segunda-feira, dia 18 de julho, o Seminário Estadual de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. O evento é uma promoção da FECAM em parceria com outras seis instituições com apoio da Comissão da Criança e do Adolescente do Parlamento Estadual. O objetivo é promover o diálogo entre gestores municipais e profissionais de serviços de acolhimento. A programação será realizada a partir das oito horas da manhã no Auditório Antonieta de Barros, na sede da Assembleia, e vai contar com debates sobre acolhimento familiar e apresentar experiências na sua implementação. A participação é gratuita.